musa velha asterisco 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 musa velha porto 1883 tip de aj da silva teixeira 62 rua da cancela velha 62 francisco palha musa velha porto ernesto chardron editor 1883 virgem dos olhos negros se em tua alma memória ainda conservas de outro tempo só tu entenderás porque este livro ousa as trevas fugir e o sol encara mas como quem escreve e quem publica não perde tempo nem dinheiro gasta para teus ou se os entreter somente deixa-me ver se a força de assignantes de venda a bolsa exemplares de mofo a mais no mundo quem me entenda e leia musa velha dona morte deu na tonta de entrar na minha escada a dona morte um dia a pobre anda estafada do continuo ceifar desde que ao nada por divinas processos da alchimia a terra foi roubada asterisco da comprida queixola desdentada esta sentida nene alissaia senhor forte estopada sem pois ar a caveira o mundo curo em toda a parte estou a toda hora prostro alguém a meus pés e geme e chora por minha culpa alguém nenhuma aurora de luz nenhuma o jorro as orbitas vazias me alumia nunca uma esperança nunca uma alegria adorarei apondo um suave termo só a minha ou não tem só eu não morro enquanto o mundo não tornar um ermo a obra a obra e lépida subindo quando tocou a campainha um lúgubre tocar que dava medo que não mais deixarei de estar ouvindo e fez com que eu então muito em segredo rezasse a ladainha asterisco era um simples aviso pois que a porta por si se escancarou e deu entrada àquela feia ossada de vermes revestida e negra e torta de mim a longo tempo enamorada senhora morte viva disse alveuá fingindo animo forte mas cá por dentro como a sensitiva eniaste as folhas retrai que lh as não corte quem que ela se aproxima e levemente a mão lhe põe por cima cá por dentro a minha alma em pasmo estranho por ver se em tão cruel extremidade foi se encolhendo até ser do tamanho de um relis feijão frade asterisco desculpe a impertinência continuei como é que usam tratauá por tu por excelência como é hoje tratada toda a gente a mim é me indiferente não faz ninguém de tal miseria gala no reino onde eu impero esta resposta me deu a dona morte e junto ao leito onde eu espreguiçava a mandrieira chegou puxou cadeira sentou-se gravemente sobreposta uma rótula n outra com efeito mau é veuá peia a cabeceira e pós-me a fria mão aqui no peito que bons pulmões tens tu e como pulsa na tua idade o coração ainda pelas paixões mundanas agitado então vou-vi com vós menos convulsa ainda tenho a viver um bom bocado conforme tudo finda quando me apraz e breve se ao teu lado para afastar-te eu não chamar a ciência dou-te um doce que a tchemos caí tu e n essa descobriste a maneira tem paciência de eu carregar contigo mais depressa banal banal cuidei que era outra coisa rosnei com meus botões um vem de bolas um palurdio qualquer vindo de loisa da lourinha do inferno esta sandice ancho diria qual a morte a disse asterisco ela no entanto um pé bamboleando com as falanges dos dedos descarnados batendo sobre a tibia ia soltando uns sons de castanholas com que só e convocar gatos pingados as grandes funerarias cabriolas após pequena pausa de súbito se ergueu não a remediu deixar-te vou por causa de uns ganchitos que tenho aqui no predio o conego não dorme há três semanas rouba-lhe o ar a sufocante angina que o peito dilacera tem esgotado as provações humanas na longa vida santamente austera fez jus coitado a compaixão divina melhor que o da morfina premio a virtude um somno lhe preparo brando quieto sereno como um lago apanha o padre agora e apanha é claro quem lhe abichar nasceu lugar vago o conego aviado tem uns planos de ir tocar no ferrolho ao conselheiro quero abater-lhe a proa setenta enos e sobem da lampeiro outros tantos degraus então corado redondo uma cereja e como se espineja quando vai pela rua engravatado para as moças olhando as furtadelas como quem diz assim quisessem elas chucha um pisco ao jantar um pisco a ceia por não dormir de tarde nem trazer nunca a barriguinha cheia considera-se livre do meu jugo e de isso faz alarde pois tu viz ver fradinho de sabugo travou da arquiada foi-se disse-me adeus eu volto eu volto espera virou a espinha e foi-se asterisco sim que te espero aqui te aguardo ó fera asterisco mal passado um minuto instantes penso portas a abrir-se gente que subia resmoneando latim e cheiro a incenso o opopunax da velha liturgia desce curvei-me bem-aventurado aquele que tem fé como um soldado firme em seu posto o conego morria asterisco volto a casa corri logo a janela nos amplos céus exos esmorece-á a luz de um sol de abril do flor e o seio perfumes e salava a primavera falando-me por modo que a entendia quanto de estava quão diversa que era da outra china aquélia então clamei em ti meu deus eu creio um mês depois alguém contar-me veio lá puxou o vizinho aqui do lado ontem depois do chá e o roe scripto saiu da mesa deu-lhe uma tontura rodopiou caiu na sepultura com a paz na consciência e o palito no canto ainda da boca no outro dia foi-se o bom conselheiro encaixotado direito ao cemitério na turba que o seguia havia quem dissesse um homem sério e tudo era acabado asterisco chega-me agora a vez pronto presente pronto sou a marchar mas descontente não que eu tema morrer quem morre inteiro aquilo que me assusta o que me aterra é somente a lembrança de que a terra tal qual se semea cifava ou trigo o bruto do coveiro cantarolando atirará comigo eu que respiro ao sol da liberdade fechado em um segredo úmido imenso frio escuro por toda a eternidade preso amarrado ali meu nome inscripto em um livro negro em folhas cor de ectrícia como se inscreve em notas de policia o nome do gatuno a quem o apito tranquilo ou não deixou bifar um lenço numerado ainda em cima numerado como um grilheta o 135 de cestos de cal virgem encarregado para todo o sempre em um caixão de zinco asterisco não estou pelos otos não protesto quando a morte vier por este resto do homem de coisa nem eu sei ao certo isso que foi que sou para o que presto quando ela pois vier e virá cedo e vem que a sinto perto ordeno que me estendam em um penedo da minha amada sintra rede vivo a luz serena e pura dos puros céus o misero captivo reabrirá seus olhos por ventura ainda lá teu amor tua beleza a força me darão três estrelinhas para afrontar a idade a natureza e triunfar do eterno com certeza que nem sequer leitor tu adivinhas nem eu jamais direi de quem se trata bem o desejas tu língua de prata era um maná asterisco ó sombra que fugiste que sem cessar procuro em toda a parte e não encontro nunca porque que tu não voltas e de este arte de saudades a dor teimosa junca o meu caminho triste agora ao menos anjo expatriado em que eu por te resumo em uma logrima só as que e chorado desde que te dei minha alma até este hora porque que tu não vénos mostrar-me o rumo do ninho teu de outrora vem e guia-me tu em este momento a doce paz do suspirado porto foste na vida o meu maior tormento ai se na morte o meu maior conforto por fim tu queres dorinda queres que eu tome os banhos da igreja não será melhor que esteja de noite a fazer colheres de dia a apanhar carqueja pelo seu que que o matrimônio não é mais que pelo ourinho de onde as barbas do vizinho vemos ardendo demônio disfarçado em cupidinho o outono com seu cortejo de folhas secas no chão o eterno adeus a ilusão o último som do arpejo que amor tira ao coração o susto a agonia o tren de ir vivendo sempre a espreita se a quem tornar nos alcance pois tal história deleita altos riros de um romance e queres dorinda queres que eu tome os banhos da igreja para que para que veja que entre todas as mulheres uma existe que sobeja não e não viva o solteiro a guia voando no espaço sem ter certo o paradeiro e cravando as garas de aço nas pombas que vê primeiro sai e entra e torna fora sem que ninguém lhe interrogue onde foi qual é a hora nem pecuinhas lhe jogue sobre a provável demora sem que a esposa se aumenta fiúria medusa tormenta de más caras más respostas invente o que o diabo inventa dormir-se costas com costas é depois madame aline rua as unhas que se fain entre rendas de alençon que o meu dinheiro não tá in pra que tu andes no tom já vês que debalde queres que eu tome os banhos da igreja e sa o pau da carangueja nos turcos os escaleres e para o largo veleja mas também viver sozinho sem fé perdido sem ninho sem se erguer uma só voz na aridez de este caminho a deus orando por nós retornando ao lar deserto achar tudo a troxemoche o baú sem chave e aberto dizendo ao larapio entrou-se que você que é o esperto sempre mal fervida a sopa sempre o café mal torrado feita a passagem na roupa deixando o dono enleiado se foi a agulha se achoupa se ainda dorinda queres que eu tome os banhos da igreja não descanses na peleja que eu sou como os mal me queres não e sim louvado seja ai que é bom durante os oucios na fortuna e na miseria achar ao lado uma egeria que em se falando em nagus e os não tuja sobre a matíria que seja como a romana meio amor e meio roca não saia nunca da toca mais que uma vez por semana nem tinja o cabelo de oca nem quando a afiada foice da vida o fio nos corte de rijo invective a sorte e diga baixinho foice quanto és minha amiga ó morte e dê aqui outro consolo melhor que maracujá e que o doce de tijolo ter quem arrilhar em um bolo nos julgue e chame papá loura criancinha meiga para o pai mimo celeste e para o estranho uma peste que em porcalha de manteiga as calças que a gente veste ainda agora é que eu reparo nos teus olhos criatura são negros de um negro raro negros como a noite escura com seus ques de um sol bem claro alto o seio e pura neve que mil desejos excita o pé delgadinho e breve e quanto a mão Deus permita que a não tenhas muito leve dá-me o teu braço dorinda vamos aos banhos da igreja certo é que não graceja quem diz que os refrescos linda curam toda a brotueja carta ao conde de almedina inspectar da academia real de belas artes que no estrangeiro solicitou uma comenda para o otar tratante de inspector cuidei te amigo e sacaste a mangar assim comigo traição incidia roubo eu um pelintra que nem posso comprar um burro em sintra onde a comenda magna em chamas brilha sobre o manto azulado de escomilha que deus usa no verram e a natureza irônica sorrida pequeneza de esta baixa comedia eu velho eu calvo a pública e risão a servir de alvo qual foi meu crime qual era deveras menos duro entregar-me inteiro as feras ridículo não há na gente morta fora uma vez um palha a questão corta e não se fela mais por não ter guinos tratante de inspector não me apepines eu amo a sombra fria odeio a moda no bulício de um baile anda-me a roda a caixa do miolo um labairinte ou onde perdido entontecer me sinto moem-me as praxes pesam-me etiquetas e tudo sei rasgar menos vietas por mais que maiar uns outros enfeitados tão contentes de si e tão coitados que julgam ser alguém não sei não acho nem honra nem razão no berbicacho dourado reluzente sol de esmalte do qual em cada raio não ressalte ante luz de glória ouça eternidade um feito ilustre a bem da humanidade de outro modo o que é um mau bocado de pão de ralacã famintos dado de um relesthar latão a tabuleta na qual quem passa lê dom paparretá ou lê ainda peie mete-me a bulha terás aqui o rol de quanto pulha grande se fez tal qual se torna grande o bacoro a forçar e a comer lande ai não me pique usted não М sob o arminho busca e talvez encontres pergaminho lavrado a ferro e sangue fresco ainda nos coiros fascos de infeliz cabinda nem títulos pomposos nem vaneras valem dez res furados em estas iras hoje o premio a rir os dá-se ao dinheiro Importa-lá se é falso ou verdadeiro. Comprou. Correu. O mais é tudo história. Nem o nome violão fica em memória. Uma coisa é escaurracho, outra papoila. Onde era a nódoa posse a lentejoila. Há excepções, bem sei. Dou-lhes apreço. Morro d'amor por essas que eu conheço, mas como a estes raros não pertenço, e menos ainda aos outros, o bom senso manda que eu te agradeça os teus favores e ria da mercê. Quando tu forz, saudade ao peito, encasacado, sério, despedir-te de mim no cemitério, verás que de sua terra, ó, vista horrenda. Nuzinho tal qual vim, e por comenda inerte o coração, gasto da vida na rude, pertinais, absquiura lida. Tu mesmo então, artista de óleo fino, dirás a turba, enfim o peregrino na paz eterna vai dormir agora. Andou metido a vida inteira a nora de este poço sem fundo de misérias. Abusava do riso, das pilherias, e de outras coisas mais em que não falhou. Foi de a bem vez de ser sarda na palo. Uma raia da sorte. Ela faz de isto, da impérius ao demo, a cruz ao Cristo. Mas resta-nos, amigos, um consolo, tudo seria, excepto um grande tolo. Requerimento meu culto monteiro, senhor da justiça que nunca, que eu saiba, saiu do tinteiro, e pei dos famintos que engolem a missa o corpo sem mancha do santo cordeiro. Não rando as arcadas fazendo-te esperas. Não subo as escadas que ascendem aos atrios das altas esferas, levando no bolso memória sebenta que há mais de mil hénos requer um despacho, nem ponho o toutiço, já calvo aos cinquenta, em ar de tapete, em ar de capacho, no teu gabinete. Só quero dizer-te que tenho de fronte da casa onde habito um sino maldito. Não sei se teu a conte. De dia, de noite, ao sol, ao luar, não faz outra coisa senão badalar. Nem ele repousa nem deixa na rua ninguém repousar. Há quem me asseveri que o demo mofino montado no sino se foi baloiçar. Baloiça-te, perro. Engendra um badalo do vil pé caprino e dá-lhe um estalo. E dá-lhe a matar. Não tremas, sabujo. Que o sino foi bento, mas sabes que as bençãos são cruzes no ar, levou ele a gás o vento. Entrasse em teus ossos o meu reumatismo, roesse a midala, por noites e dias chumbacite o corpo em um duro colchão, então saberias, ó filho do abaismo, verias então se assim te méxias. O caso é que tu comigo caçoas e arraias dos doutores, pois nunca tens dores, e nem te constipas. É, mas, andas nu. Parece impossível. Dá volta à cabeça. Eu cá, homem siriou, que gema e padiça, que em vindo janeiro mirei pun catarro. E haver um brejeiro que passa o inverno sem chuvas nem lamas. Quentinho nas chamas do prove do inferno. Rivaldo eterno. Eterno ele mesmo. Sagais pravidência, e és da justiça, do amor és a essência. Bem sei que o tal sino foi feito, fundido na terra dos sirios, da carta, do imuno, de aqueles quarenta de pelo naventa que ao reino oprímido quebraram algemas de um jugo ferino, e a carta era um mito, são presas do ouvido os nomes e as glórias de rir os legendários se os sinos dormirem nos seus quenponérios qual dorme a memória dos feitos ilustres nas sambras da história. Ó culto monteiro, se a carta está morta, o que é que lhe importa, que importa aos guerreiros em pó transformados, que toque ou não toque nas torres da graça, da sé, de S. Roque, o sino importuno mazurcas e fados. Nem isso os aquece, nem a desaforo qual este que os templos agora profana passando dos pelcos aos orgãos do coro, aos sinos de igrejas, a copla mundana. Nem tu me perguntes, quem é que armarias com mais alegria que o meigo inocente, do somnolítal que a treva o prendia, nos braços do Cristo resurgia imortal? Qual voz, como aquélia, dos vivos implora por alma dos mortos a prece final? Por isso? Por isso, meu culto monteiro! O vil não repica, nem geme, nem chora, senão por aqueles que timo dinheiro. Que nasça, que viva, que durma na vela quem é pobrezinho, sem festas nem dubers. O sino só tange conforme a tabela, só desbaptizou-se, dos mortos só fela se o manda o sobrano do reino dos cabras, a libra amarela. No seu, felizmente, vigora outra escala na qual os primeiros são elas os pobres, e poucos recaços, que vão por engano. Se és, qual eu julgo, cristão verdadeiro? Meu culto monteiro, é justo que ponhas no prego o sineiro que a pétrea com fome propines uns neicos de sino em patacos, verás como os come. Prefácio de um livro inedito mamãsinha impertinente, não te ponhas com tolices. Fez como se não vices se vai arza filha inocente lendo as minhas criancices. Deixa vãs proibições se este meu livro não queres escondido entre colchões, que é onde escondem mulheres livros, cartas, é. Orações Depois, o livro que ensina Muita coisa boa e má que há de fazer a menina porque tu, que és menos fina, as fizeste ao seu papá. E sendo condão fatal que a filhinha, que tu crias com pretensões a vestal, siga o exemplo das tia e eis pela influencia carnal, ao ver servir de palito em este meu livro erudito tanta gente, há de hesitar, e a cova irá de palmito, se a morte cedo a levar. Deixa-te pois de tolices, mamãsinha impertinente. Fez como se não vices se vai arza filha inocente lendo as minhas criancices. Mal por mal Eu trago em mim alma aflicta revolto mar de agonias. Tédio da vida os meus dias, as minhas noites, agita. Ó minhas crenças de outrora, doces amigas da infância, a que longe em coa distancia do meu peito é nundas agora. Em esta cerração escura assim me deixa e sozinho. E sem que volteis ao ninho baixarei a sepultura. De mim te acerca bem perto, ó morte. No estreito abraço voa comigo no espaço, leva-me deste deserto. Mas se na mansão infinda, onde librar-me tensionas, nos dão as mesmas taponas com que a sorte aqui nos brinda, se esguia o velhote avaro e em essas alturas se encontra, com seu barrete de lontra, olhar e sorriso ignaro, de felas mansas, beato para ver se os santos pobres, saudosos dos magros cabras, lhe vão empenhar o fato, se o operario, se o povo crê também que o mundo enruinará de sair da oficina corrigido e mundo novo. E em lutas, que são eternas por lhe ser eterna a péia, quebrar pretende a cadeia e quebra a si próprio as pernas, se em esse lugar bendito pisamos a mesma lama que sobre a terra se chama o Asmodeu o mosquito, se é Marquiri ou Almiscarado o filho de Compostela, se por ventura um alve ela tem lá de ser encanado, se o milhão é quem impera, se se fez Deus o egoísmo, se há dores de reumatismo, e nas vinhas fioloxera, fecha, ó anjo, as negras asas. Que em tal apuro, olha o vente. Tanto faz morrer a gente como mudar-se de casas. Há uma criatura que tens tu a dizer do teu destino. Que mal! Que mal te fez, ingrata, a sorte. Desunhas-te a comer queijo londrino, na pulca és a mais forte, essa fulva cabeça de leoa não passa de a velã, por isso és gozo do bravo rapazio de Lisboa. Prelúdias na banza um rigoroso que os mortos ergue, as quêmpos despovoa. Desmamadinho já, em salto airoso, balando, os longos ecos atordoa o teu futuro esposo. Calçando o largo pé na estreita bota encaixaste o rocio na bitesga. Capaz és tu de entrar, sendo já nota, no seu, por uma nesga. Trazes um dog ao colo. Tens na tia xé por unibanqueiro. Anda estafada a velha e mais a burra. A ortografia contigo, ao ver as duas, não quer nada. Quem de molho as barbas não poria vendo a barba vizinha incendiada. Das a língua durante o santo dia, e betes na criada. A coisa mais feliz de quanto existe és tu, portanto. E das então cavaco, maldizes, blasfemando, o mundo triste. E chamas-lhe velhaco? O mundo O mundo o que é? Por mim suponho ser apenas irônica pilheria que de rouva soltou quando, risonho, pretendeu descansar de empresa séria. Aene ele o encanto espiritual do sonho. Aene ele o encanto viu Davi o matíria. Faz rir e faz chorar, o tribo o lemedonho. A divinal miseria. A graça toda está em estas nuances, nas sambras e na luz com que prepara da dor e do prazer os vários lances. O velho do Camara nunca viste Neptuno carrancudo pendurar-se nas asas da procela, roçar as cãs no céu e em silvo agudo dar por mortalha ao barco a solta vela. Agora não o vê sereno e mudo como a brincar na praia se inovê-la. Pois semelhante ao mar no mundo é tudo. Resigna-te, donzela. E tudo há de acabar, o mar e o mundo. Até do meu amor a intensidade sumir-se irá no polego profundo da fria eternidade. Eu escrevi amor. Fiz mal. É grego, é grego para ti, peie são escrito, e tu nas línguas mortas não das rego. Se um dia, por acaso, o pequenito Traquinas e cruel, alado e cego, tentasse dar-te um golpe, era bonito. Fugiria a gritar, armas que emprego não entram no granito. Tu partilha não tens na doce herança dos anjos que voaram. Antro escuro a tua alma será. Nenhuma é esperança, nenhum estás espuro. Como quando ao romper da roxa a aurora deslizando na valsa doidejante soltas da trança a rosa que descora, de si te apartará n' um só instante o louco turbilhão que te enamora. Pálido o rosto, o seio palpitante, ao seu perguntarás na dor de exora se a morte vem distante. O vácuo. A saciedade. O horror das trevas. Ninguém ao pé da cruz no teu calvário. Por só cortejo ao cemitério levas um padre mercenário. Nem esse volta lá. Rezou, e a prece, em mau latim, por bons tostões foi paga. O fardo que largou mais não merece. Recebe por adeus grosseira praga de um coveiro que o some, e breve esquece. Grão de areia que foste ao mar com a vaga, quem te busca depois? Quem te conhece? Teu fim quem é que indaga? Se é tempo, ó transviada, atrás teus passos. Abre o teu coração. Afete é na me. Não há na vida mais estreitos laços. Amor tudo redimi. Veoas dissipar a nevoa densa que o teu dia transforma em noite escura. Respeitada serás. Trarás, suspensa de teus vermelhos lobby-wolves, aventura, que eu não sei de ninguém a quem não vença puro amor abraçado à formosura. Serás mulher é essa a recompensa, em vez de criatura. Se mover-te consegue esta palestra manda morrer o cão no instituto, compra cartilha e pedra, e prova à mestra que vales mais que o bruto. Depois reforma a tia. Irá na graça acender ao senhor trezentos lamos por tirar-lhe do lombo essa carraça. Vê-se livre da espada de dois gumes que a burra lhe sangrava, e na carcaça vasto caminho abria avãos queixumes. Menina, já que estás com a mão na massa, reforma os teus costumes. E como o incerto é sempre o bem futuro e pode arrepender-se o arrependido, vai lá pondo, a cautela, no seguro o nome do marido. Além da campa, imitação do espanhol, N. um povo, perto de Sintra, foi o arrevi rendo prior em fria cova depor o cadáver de um pelintra mesmo ao pé de um seu credor. Apenas se viram juntos por toda a vida sem fim romperam N. um tal Chinfrin que, dizem velhos difuntos, ser virgem um caso assim você pague. Ai que vai torta, gritava o credor com que, gemia o outro não vê que entrei no aquele a porta porque no me pós-vui-se. E em este rosnar eterno, em este disto direi eu, o credor, que era judeu, enreda o outro em um inferno como o inferno em que viveu. Se em meu derradeiro instante eu tiver credor voraz, permite-te, ó Deus, se te apraz, que por cá fique o tratante pra que eu, morto, viva em paz. A Júlio César Machado que em folhetim do Daéreo ou de notícias dirigirá ao Otar Freizes Benavoulas ó Júlio, ó meu amigo, o que disseste? Falar em nós. Falar em mim. Na peste de esse Parnaso ignobiu dia 30 e é noz. Fui um asno sem tom, nem som, nem furo, uma coisa P.R.E. entre os humanos como entre o trigo o joio, um insensato cuidando toda a vida que o futuro se faz somente como o faz o gato por noites janeirinhas, e o menino de onde há de vir ridente, e róseo, e puro, é da raiz, do verso Alexandrino. Tu verás, se vívarás. o destino se condôde-te a tempo e a horas, que eu já não temo nada. Em esta idade quanto mais o doutor me põe escoras, mais depressa galopo a eternidade. No dia em que florir a ideia nova nem restos há de mim na escura cova. Depois, pensando bem, às vezes julgo que não deve ser mal ver estes numes na faina redentora. É, mas, o vulgo já não crê em outro Deus. Os bons costumes vão apanhar por fim um São Martinho qual nunca lhes foi dado, excepto em vinho que embrutece a razão. Pois com certeza leva uma razia o torres e o cartacho. Ou bem que a gente é gente ou que é um cacho. Da amor, que é velho, temos conversando. Rua com ele. Amor é uma fraqueza. É velho e cego, e não espera luas, e quando lhe apetece faz das suas, e são as suas de ele o vil pecado. Basta cortar-lhe bem a ponta da asa e triunfa a moral. Rapaziada, nunca mais andarás no mundo em brasa atrás da tua amada. Mudei de metro como dê-lhe Maria muda a tinoco, o bravo, na tourada, pois quanto inverso a forma for mais varia menor é amassada. Calcule-se o porvir pelo presente. Nós somos democratas, e fique o ponto assente. 93 é tudo quanto, em datas, a história nos tem dado mais nobre, e santo, e digno de imitado. Amor, e guilhotina. Luz deu uma aurora, deu um incêndio chama. Meanês de sangue e de doutrina. Quanto o homem sublima e quanto o infama. 93 A França Eis o lema, eis o exemplo, a viva ESP Rança. Anda tu cá, ó lema, que te quero. Dom Bertoldinho a dar-se um ar de nero. Somos, sim, democratas, a capuxa, maretas de seda frouxa, uma chalaça com marcelhesa indígena a cachuxa. Palavra que tem graça. Que o bom senso, tão raro. Nos acuda, nos tome um dia a sério. Não há Sebastião nenhum da arruda, soando falansteril, que não mande estampar nos seus bilhetes armas ducas, breições de pataratas. Morremos por trincar a monarquia, mas trincamos-lhe a ceia e os sorvetes enquanto lá do seu Deus não envia novo maná de instituições baratas. uns taipos bons, pacatos, sem ter odios nem bombas, a não ser de Santo Antônio, bombas de luxo, bombas só de estrondo, indo buscar pretextos para brodios à casa do demônio, e quando os não achamos nem dentro em nossa casa nem na estranha, calçado a polimento o pé redondo, vazio o coração, repleta a entranha, ver desfilar a procissão de ramos. E em este ambiente, em pleno rilhafolis, no ardor da Saturnal, sonhaste, ó Júlio, que um velho gordo, com as carnes malas, sem ter outro peculio além do reumatismo, sertanejo, viria em Petima e tridar aos fulas do outrora e namorado realejo. Desde que o maganão do deus copido não tem na aljava sete a que me fira, passou-me do sentido tudo quanto em rapaz tanto sentirá. Rabis Autonamus é hoje em dia quem me ampara e conforta, e quem me inspira. Quando fugir, morri. Outra alegria qual te foi dada a ti, sol na velhice, conceder-lhe-me ou não quis quem bem podia. E fez uma tolice. Eu sei se a fez, ou não, modéstia à parte. E só para dizer-te uma palavra de afeto e gratidão no ideeste arte a tua paciência. Antes do lavra sub-ses a calçada, ou lestes uma peça premiada. era muito, bem sei, mas era menos. Obrigado, meu Júlio. Isto, em resumo, deverá ter escrito. O mais é fumo. Deixa-o seguir no espaço o ignoto rumo, e dá saudades minhas aos pequenos. Diz e R.A.E. novembro, e faz um frio. eu então é que ando em brasa. Pudera? Se o senhorio me pede a renda da casa, relescobre em vão recruto no lidar da vida insano. Desertam em um só minuto as viz poupanças de um ano. Embora a carne dê tratos, a velha carne exigente, deixando passar os pratos sem pôr nos piteus o dente, embora esgue a quinzena traga já no extremo fio, e corte a rara melena só pelas calmas, no estil, não coalha esta formiga nem grão, nem sequer paveia. Sempre na mesma fadiga, enche, vaza, o pé da meia. Sob o teimoso aguaceiro de tanta renda de casas, depenado, em meu poleiro, meto a cabeça nas asas. Cansa o sorrir da aventura, o rigor da sorte cansa, só por entre o que não dura vai sempre durar no do a esp rança. Eu espero a moradia, onde de graça me acoite, no seio da terra fria, nas sambras da infim da noite. Ao menos no eterno gelo, nos fundos antros escuros, não terei por pesadelo meus senhor e os futuros. Um é Deus, a esse um amigo satisfaça em padre nossos. Outro é o verme, eu cal espigodando-lhe empaga os meus ossos. O meu tinteiro era em agosto. O norte, desabrido, mugindo como um toiro, sacudia os tracos do arvoredo. E assim o dia, um dia de amarguras tão comprido que eu cheguei a pensar que a eternidade nas chamas infernaes já me envolvia. Por meu mal terminou. Que um outro veio depois de aquele, e foi peie mil vezes. A minha irmã, a doce companheira da longínqua, saudosa mocidade, coubera, nova ainda, a feliz sorte de ter, após três longos, tristes mises de um filho haver perdido, achado a morte. Antes de ela expirar, a cabeceira, em torno do seu leito, se agrupara tudo quanto durante a vida inteira fora por ela amado, e tanto a amara. Eu, fingindo sorrir, assim dizia, agora estás melhor. No rosto as rosas da antiga primavera. Olhos em fogo. Uns olhos como de antes. Vês, Maria, que estás melhor agora. Em desafogo respira o peito já. Estas nervosas dão vontade de rir. Que espalhafato. Um cortejo de coisas. Raça estranha. Por isso o outro fez com que a montanha desce, aturdindo a terra, à luz um rato. Vai a galope a enferma que melhora. Amanhã, ou depois, saltarás fora de essa importuna cama. O que te cansa é ter o corpo a rir. Vamos a pisa passar o inverno todo. Ele sarei nos são sempre os céus. Ele têpida a brisa da vida a um velho. Então há uma criança. Tontinha é o que tu és. Que estás chorando. Sem que saibas por que, aposto, ao menos. Iremos todos, grandes e pequenos. coeça e uma romaria, um sírio, um bando de alegres passarinhos tilreando por essa Europa além. Tu, pregoando, quem quer soda? Quem? Vendesse e dasse? Iras distribuindo, com a mão cheia de essas papoilas, um buquê vermelho que pouco e pouco a desbotada face a de tingir-te é. até fazer-te feia. Iremos todos, sim, fraca, tossindo, a pobre interrompeu sim. Vamos indo. É então amanhã que eu de aqui saio. Depressa amanhã vem. Dá-me esse espelho. Se tu não mentes devo estar um maio, mirando-se, vou ver a minha pena é que, elas, me não vejam em este instante em que fim da comédia e deixo a China. Se eu não soubesse que este mundo é um sonho, se trouxesse o meu Deus de mim distante, como este despertar fora medonho, depois foi repartindo as suas prendas por quantos eram lá. A ti, primeiro. lego-te, dou-te, aquele meu tinteiro. Tu fez esversos. Sei que não te emendas, sempre te serve aquilo, desde exora, e já lá vão cumpridos bons trinta enos, quando me engano a mim n esses enganos da musa brincalhona, raro molho a pena folgazã que me não traga nos bicos uma logrima. Ai! Eu olho aos abaismos do mar pergunto, a vaga que eu vi sumir-se, onde é? E o mar afaga a praia em que a deixei, e vai-se embora, e volta, e vai. Mas não responde, chora. A Vênus nova não, Raquel, não desvario. Vínus, o estilo é antigo, os seus dutos repartiu bem largamente contigo. Deu-te esse corpo divino, esses seios palpitantes. Fosse eu ainda pequenino e tu me ama? Que instantes? Por ser branca e por ser loira tenho loiro em menos preço, por isso te deu da moira o negro cabelo espesso. Chega aos olhos. De repente vê que não tem na palheta cor nenhuma refulgente para imitar um planeta. Corre logo a fonte limpa e procedeu com acerto que em ou se ou não se repimpa quem se encontra em duro aperto. Oh doce noite, ela exclama. Tu tens as estrelas a esmo. Duas quero em rubra chama que sai sus dois sus é o mesmo. A noite que é velha fina e foi sempre a vi nos dada responde minha menina só para outra fornada pois ao forno e já que eu pago à noite ouvindo a lampeira a estrada de São Tiago deitou logo na caldeira fogo ao lado e fogo ao centro quando a fervura era viva os sete estrelo para dentro e folhas de sensitiva ao cabo de poucas horas em duas orbitas fundas despejou duas horroras com que este alma em luz inundas vinos pulou de contente mas depois que são mulheres disse a outra em tom plangente adeus o que tu quiseres fizeste a fresca eu reinava era no olipo a mais bela passei de rainha a escrava a vinos agora é ela o lobo e o cão traducção da fábula de la fa no ternel e lue elitieno não tinham um lobo mais que a pele e o osso signal é que de orelha arrebitada bem vigilante andava acanzoada encontro o lobo um dog forte grosso nutrido luzidio uma beleza que distraído abandonará a estrada sorri lhe anedia presa saltar lhe logo ali fazeu a impostas o seu desejo fora dura empresa a luta era infalível voltar costas não usam peros quando são valentes e mais os brutos dão às vezes cabo do feiro contendor diabo diabo então aquele com aqueles dentes asterisco humilde o lobo pois encolhe a cauda chega-se ao cão abaixa-lhe a cabeça puxa conversa diz que folga em veu que deixe que ele admire que ele aplauda topau assim e com tão bom cabelo e rijo e gordo um frade uma aba dessa esplendido senhor o cão responde de vós depende o ter igual gordura fugue dos basques onde por tema da desgraça de fome e frio só acha esfartura vós senhor lobo e a vossa pifia raça dias e dias sem comerem nada e lá por festas raras esquecidas um petisquinho conquistado a espada tragado as escondidas arre é certa a morte furta e vos a seus braços segui segui meus passos tereis outro destino e melhor sorte mas como volvi o lobo fazer então que devo bagatela nem morte do homem nem de igreja roubo simplesmente estas coisas não dar trego a santa gente rota mendicante bordão n uma das mãos n outra a tigela que vem ainda a distancia de uma légoa e já trezanda a essência de tratante lamber as mãos ao dono ser submisso dar coca é o termo proprio ao dono e a todo quanto bicho careta houver em casa salario apanhares que vos casa ossos das aves rodas de chouriço restos vindos da mesa e tudo a rodo até uns tagatés em cima de isso asterisco tendo prestado ao cão atento ouvido o lobo coitadinho com perspectiva tal internecido não tugiu nem mugiu mas fez beicinho asterisco e um caminho já povoado quando o lobo notou que no pescoço o cão era pelado que tens ari pergunta em alvoroço nada que eu saiba nada frioleira mas mas afinal o que é hora a coleira com que a noite me prendem junto à porta prender-te o lobo exclama não saís fora não cores livre pela terra inteira quando te dá na gana e a toda hora nem sempre isso que importa tanto importa que toda a trincadeira com que me acenas um tesouro embora por tal preço não quero o lobo finda põe-se logo na perna e corre ainda Deus e o amor 1870 no seu cabisbaixo o amor um destes dias entrava o pobrecito levava impressa no rosto a dor e as seteas todas na aljava ao ver o eterno exclama que venos tu fazer aqui de lisia meu Deus fugi porque lá vivo da fama os meus fregues desperdi busca a moça um noivo rico sem lhe importar nada mais são fumo as paixões e os zais pintos Nina apanha o mico libra dão os próprios pais por isso feito o cassorcio ou sai da igreja o par fiel e o noivo compra papel para requer o divórcio passada a lua de mel torto já e a vara larga o fino dão de seduz o mais que faz o lapoes quando em fineza se alarga é roncar que tal te eu pois do patrio amor todo o fogo traduz se não venha a mim quem faz de um jornal pasquim sem trunfos entra no jogo e sai se trunfo por fim beline foi-se não presta da harmonia anata a flor veio encontrar saxésser no fado que é o rei da festa o canto que faz furor a virgem marta arcecília ao ouvir blasfemia tal ataca o si natural e pedindo um chá de tilha se e em deliquio mortal sem reparar no que passa solução amor e diz murcha pendia flor de lis jaz prostrada na desgraça a pétrea de são luís o crupe a morte semeia de sarbrucaté sedã e paris a cortesã nas garas da fome anseia que serás franca amanhã pois em estes dias sombrios a velha europa sagaz cuidando ter um atrás fez ataduras e fios em vez de fazer a paz lisboa toda vergonhas e orgulhosa e esmoler atrás ficar lhe não quer e desatar fazer monhas mas fios nenhum sequer acima da humanidade a n esse bom portugal o novilho e o boi real a doce fraternidade anda nos paus do animal de meu seio a pura chama deixa ó deus arder aqui de lise a correr fugir porque lá já ninguém ama nem mesmo senhor a ti nem mesmo que sem respeito tonsurado berrador troveja em voz destentor batendo murros no peito que o teu braço é vingador que ao reino teu infinito a mansão da eterna luz tua mão senhor não conduz quem fez o enorme delicto de ignorar que ouve jesus que tu meu deus que és o forte que destruiu jericó que és a justiça tu só habitas em aquele acorte encarnas no imundo pó e para acabar o quadro para lhe dar mais um são afoga o ímpio sermão junto à cruz que está no adro em ondas de carrascão no templo teu pei divino aparato teatral em redoma de cristal vestido jesus menino de cheche do carnaval e o alvo lírio maria apura depois de mãe caracuês e rolos tem como usava a minha tia quando ia ao passo em belém no altar moro cinério ou que efeito fazendo está pálida a lua a colar além a cruz o calvário fora otar bravo rambois um na nave central cavaco e no coro ai pobre fé latagões cor de café oivando dentro de um seco sou barba azul olé a católica judé o cristianismo pagão ousa mais punha em acção do homem deus a epopeia na sensual procissão as enfeitadas janelas correm a curiosa avidez fazem calda esperam vez como se elas e elas fossem ver um entremez depois começa o serviço olho aqui e olho lá no seu tudo e no papá que embirracou o tal derriço por andar no beá beá namorando as carnes noas do que vai no flor e o andor outras dizem salvador se todas são como as tuas quem não será pecador enquanto se eleva o incenso na caprichosa espiral o garoto essa vestal dos veitos de hoje no lenço faz mão baixa e no metal é manso por entre o grupo da ondulante multidão serpenteia a procissão rumoreja em torno o apopo consternam-se alma e razão que brutos cepos são esses vai deus ali cristo no posto a par do manito homens dos torpes íntires filhos glotões de exaú tartufo os impetos duma vive agachado o chacal a espreitar-se o olhar fatal de filipe a voz de roma lampeja no escurial fiarene ele o incêndio lavra oculto na escuridão forja de novo o grilhão a consciência a palavra a satânica legião em teu nome o lar deserto o pranto manando a flux morta a esp rança extinta a luz e da cruz contra o liberto mudada empunhal a cruz largamente aqui respira seca a língua e falto de ar que o terno amor a falar não é como os de tevira dali dali até estoirar mas depois como o vesúvio irrompe ao rosto gentil assoma a raiva e febril bate o pé grita um dilúvio manda ao infame covil outro dilúvio incessante a subir subir até que não fique nada em pé nem possa nenhum farsante fazer arca e ser noé Deus que os seus ouvidos presta as queixas que amor lhe faz sorri e diz ó rapaz um tescripto na testa porventura me verás eu dei-lhes a lei sublime nas alturas do sinai se contra a lei contra o pei conspira lisia no crime do crime o castigo vai triunfa o milhão e rir ou não houve mais que uma só o crezo do oiro em pó a flauta fará dinheiro e da flauta um bom cipó e se os meridos tontinho fugindo as esposas vão deixa-os lá por fim terão em vez do calor do ninho os gelos da solidão a vida passa ligeira e quando a morte vier qual de eles é que não quer doce oração derradeira entre beijos de mulher ai acabar longe de isto sem perdão sem paz e meu sem ser nenhum galileu tu que fizeste ó cristo teu sangue que fructos deu fiz de ti a rosa e a aurora da universal redempção ainda após o teu clarão o deus sepoé o deus que adora a proterva multidão pois para amar-me é preciso mais que os olhos alongar pelos céus por terra e mar mais que o palor indeciso deu uma noite de luar pois em esses milhões de mundos que girar no espaço fiz não fela tudo não dizem seus cânticos jocundos senhor senhor existes e rissa o leão a coma nas sambras do escurial ergue a pedra sapal de filipe astuta roma erga e surja o rei fatal antro e fera e viu tibério tudo no poço mirei que dos reis eu sou o rei e as chaves do meu imperio ou a mão nenhuma entreguei perdos o tempo criança se o perdas meu doido amor sei quanto és enganador quanto és feroz na vingança e folgas da areia dor és vendado és cego e ousas como se visses falar pois res de a terra voltar e o pei de todas as coisas foi-lhe os olhos desvendar então o doce fedelho tão doce como o caju repara em si vê-se no face azul face vermelho como um monco de peru depois a fugir desata pelas etéreas regiões atrás dele as maldições de quanta velha beata foi ao seu por aos sapões que o seu que estamos mirando ocultas entradas tem e sem fiscal ainda bem a não ser por contrabando já lá não entra ninguém voa voa é mesmo um raio rápido o espaço a rasgar voa a força de voar perde o alento e n um desmaio vem no chão com as asas dar n essa noite a autoridade meteu zelosa qual é o menino em São José mas ninguém crê na cidade que a ciência o ponha em pé quem tem os dias contados mais viver não pode não é do amor fim da missão desde que os fundos bem cotados valem mais que o coração um pronunciei ramboa enteada casou segunda vez certo sujeito que sempre havia o vez torceu a cara deixar ali uma filha o velho leito e mim o ego ao novo lhe ofertara quando eu as conheci uma era forte corada alegre brincalhona viva pálida outra triste pensativa como quem traz em si a dor e a morte das duas a mais nova aqui essa dia a lepis em um papel graciosos traços de um corpo de mulher ontem fazia no fim as palmas bate e erguendo os braços olha a mamã gritou de longe basta basta ver o ad aí não será ela volve-lhe a outra em vós que o sangue gela agora pinta lá uma madrasta misérrimos poetas que nós somos por mais inspiração que nos abrase por mais fantasiar tomos e tomos não valem juntos não aquele afrez em um álbum por essa existência fora nosso caminho é de frente eu vou por onde se chora tu por onde canta a gente tu chegas tu venos agora tu subs qual sobe a aurora eu tal qual o sol poente disso disso vou-me embora rafaela e era em março e a folia dando o braço ao carnaval entrava em dona maria não sei que ideia fatal me levou também à festa sei que foi sei que vestia dominó cor de gesta e que a máscara que ao rosto trago presa todo o dia eu trocara ébrio de gosto por outra que não mentia segunda ia à noite em mais de meio quando os pés na sala pois os gritos a dança a luz que os novos encanta e creio que mais os velhos sedues tocaram meu coração por tão estranha maneira que a não ter ali a mão às costas de uma cadeira dava coas minhas no chão persuadiam-me que a sorte quer que o homem seja igual somente perante a morte e vi eu que o carnaval tinha o mesmo poder forte junto a mim o sorsovela disfarçado em lord inglis trata por tu freguis que em outro tu se nivela com quem as botas lhe fez ao longe o sujo vadio que para impingir a gente um bilhete do pão quente corre a baixa e o rocio dando excelências a rodo agora vestido a turca turca por dentro ele todo grunhindo sem tom nem sou paga depois da mazurca ponche ardente a quem tem dom n aquele canto escondido o calvo e gordo marido as moças fela d'amor e como deve o traidor pela traição ser punido em outro canto anda a mulher a brincar com o Deus copido dê o brinquedo o que der cada flor rosa ou jasmin com seu calyx entre aberto em balsama este jardim e as abelhas que andam perto como que as oiço dizer ó bebe bebe doce prazer que lhe lhe dê da vos oferto isto é vida isto aqui sim que humilde e santa igualdade o mundo mergulha enfim no sol da eterna verdade terceira boas noites dominó só isso me dais as só pois desde já te requeiro que amanhã fiques na cama e manda o teu travesseiro dar umas voltas por cá na chalaça no epigrama as lampas te levará quem de espírito é tão fino deverá ser mais cortês vestiu-se de peregrino a cortesia talvez de essa longa romaria a que foi não voltaria assim parece não vês quarta quem me descobre a razão de esta infame grosseria consultando minha tia disse-me ela és um ratão coisas tuas coisas minhas ora essa de quem são se teu peixe sem ter galinhas te deu boa criação mas ainda me condena ser a mulher que ofende segunda vinos de milo que remorso o que eu senti e que nono gorgomilo quando absorto o que era vi que ao falar olhei por cristo juro que olhei sem ter visto vê como usa a formosa filha da formosa andaluzia sob a elegante mantilha pelos hombres lhe caia de negro e farto cabelo amadeixa ondeada e crespa na cinturinha de vespa alto lá de vespa não que é corriqueira a figura e tola a comparação a cintura se lhe chamo só delgada aqui de é o rei porque prosa ah já sei delgadinha como um ramo que sustém duas laranjas e da voz os sons tão finos com que usei de comparar com voz de anjos pequeninos travessos loiros meninos que andam no céu a cantar aos quais não tira o chapéu este pobre filho de Eva enquanto Deus o não leva a conhecê-os no seu impossível pois com que deixe-se lá de essas franjas ruim poeta você não sabe que a natureza faz coisas de tal beleza que um homem se logra vê-as a de pasmado ficar e pasmar 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 mas não tentar descrever as sexta qual a tímida gazela que no prado anda brincando estremece e foge quando sente rumor perto dela assim dona rafaela podia chamar-lhe júnia matilda elisa ou entônia era o mesmo a mulher bela todo o nome fica bem toma-lhe a graça a frescura participa da candura de sua alma se é que a tem que a minha eirussa andalusa como a gazela fugiu se o não disse a casta musa que me inspira o leitor pio não há calemburgo aqui certo de si para si a creu não se recusa mas o que o leitor ignora é que eu proprio eu que ainda agora lhe dissera vai-te embora ao vê-o a fugir fiquei triste só desamparado como o valido de um rei quando se ei em desagrado ai se o pensamento é vário mais varia o coração coração contradicção afirma mil diccionário ou que dois sinônimos são sétima amar depois que trinta enos nos pesam sobre o cachaço quando os frios desenganos guias são do incerto passo que nos vai levando a campa quando a idade a correr vem e nas faces nos estampa oitenta rugas ou cem amar sem crenças amar sem possuir atractivos é padecer é penar dores do inferno entre os vivos sabia ó mas se fadado fora eu já para essa dor e diz Garret o doutor em tes matírias versado que ninguém foge ao seu fado funesto foi sempre o meu este alma que Deus me deu enquanto os afectos nutre que devorou prometeu oitava da rosa está ncia em que mora com seu límpido clarão sorrindo ao seu vinha aurora soltar do prego as as ilhas de onde pende a escuridão sobre chaminés e telhas a festival harmonia pouco e pouco esmorecerá e com a luz do novo dia de outra oxestra afinação mais altos cantos romperá pois que entre os russios do orvalho levantará escopro e malho um himno de gratidão ao Deus ó tarde do trabalho este aranzel espremido em uma fres clara e chã quer dizer era manhã e a solfa dos caldeireiros matava o bicho do ouvido na rua augusta aos parceiros nona cheguei a casa quem ama também dorme o seu bocado nem há nada como a cama para amor ser bem tratado vede as rátices do mundo sentados no mesmo trono amor que é vida e o sono que da morte é irmão segundo então doloroso trance é praxe no bom romance surgir a pálida insomnia beliscando a cachimonia do que as paixões não se poupa mas eu que sigo outra lei fui me enroscando na roupa e dormi fiz mais sonhei sonhei sim o que é sonhar é fugir é fugir captiveiro de esta bola sublunar a nós alma que gemia entre os ferros encontrar a paz o amor a alegria vivo real verdadeiro o mundo da fantasia é em um divinal momento conquistar possuir a ver o que nunca o pensamento por mais audaz ousou crer que um dia a mão nos viria sonhar é ver palpitante a toda a luz da existência o pei os filhos a amante que a morte apartou de nós ouvir-lhes a doce voz interromper essa ausência eterna a eterna saudade que nos deixara o perdeus sonhar é esta piedade do seu pelas nossas dores esta mão cheia de flores que Deus esparge nos galous tudo mais são pesadelos pois eu sonhei e não digo o sonho que tive então não por ser segredo não que a terra dissa comigo mas quem tem como eu vergonha mesmo ao leitor seu amigo nem sempre diz o que sonha x no outro dia ao almoço frugal almoço invejado ao pobre e triste empregado a quem aos mises o estado permite rilhar um osso muitas vezes esbrugado no outro dia a gertrudes velha magra feia teza ainda cheia a portuguesa de colvas e de virtudes as quentes papos de milho veio pôr-me sobre a mesa a minha quem nada escapa logo ali me deu no goto o veu a andar em um sarilho a peneirar-se e a socapa sorrindo com ar garoto gertrudes que história é esta e ela a rir de que ri a rir-se mais temos festa vai grande baralha aqui se me não diz como quero porque essa boca escancara e se desengonça e rebola ela atalhando saleiro sói cenorito espanola figurem-se a minha cara a visão a rafaela com quem há pouco sonhara o belo taipo andaluz a flor de um dia era ela saída das mãos do cruz 2.11 a moral de este meu conto implica artigos de fé primeiro quem vê mascarra não vê rosto segundo beleza vista de dia desse lhe sempre o desconto de 30% em cré terceiro depois do sol se haver posto até a virgem maria precisa ser vista ao pé quarto mesmo assim ainda que perto não se diga nunca ao certo que se está longe da sé dois guarda-roupa as minhas memórias ix.masnrdafpinto nasci vivi foi meu cruel destino ser inútil vulgar enquanto moço de dor em dor cansado peregrino chego a triste velhice sem conforto nunca pude saber o que era tino como a bolsa não soube o que é caroço quando voltar izei de ser um morto estrela cadente ela não tinha ainda os seus vinte enos eu já cinquenta ou mais poucos enganos podia haver na conta trouxe-a ao colo não fora um polo em frente do outro polo mas ainda assim contando-se este caso dir-se-ia ao certo era uma vez o ocaso e era uma vez a aurora não sei como n um belo dia por ser vedado o pomo por ser apetitoso finalmente não sei porquê por eu ser um demente por ser ela o retrato da que é morta fosse lá porque fosse isso o que importa n um belo dia a meia uma doença que a gente apanha quando menos pensa asterisco sorriam de piedade os meus amigos todos a uma e os novos e os antigos nas salas bichanava-se em coxichos ora o ginja aparando ainda os esguichos com que o bisnaga amor atrás da pomba o perfido lacral deitavam tromba os outros pretendentes um barulho por nada então por quê por um arrulho um simples suspirar pois que mal era brotar-me em pleno inverno a primavera durava pouco tanto quanto dura em toda a terra tudo o que é ventura enjeita-se por isso a minha idade fui de matusalém sushi ou e confrade adão dizia ao ver-me olá compadre contemporâneo eu sou do eterno padre não há mais nada acima querem isto o padre o velho foi mais tarde o cristo ondas d'amor jorrou de aquele peito remiu salvou pós termo ao longo pleito entre as trevas e a luz e porque vinha em nome só do amor é nos que tinha ninguém lho perguntou sinceramente arrugas dentro de alma asterisco impenitente morrerá n esta fé sobre o evangelho jurará que mais ama o que é mais velho se o ponto da questão o delicado outro não fora um velho ser amado aqui é que me dói é necessário primeiro formular um questionário menos se quer a flor menos se trata por ser de argila o vaso e não de prata aqui além embora onde estiveres não és ó flor a mesma e das mulheres não digo já de todas mas de algumas igualmente o boudoir tu não perfumas não busca asilo a crença a cristandade não presta o culto seu a divindade no templo secular de negro aspecto úmida arcada abobadas por tecto como na alegre ermida redourada quente aos raios do sol sempre inundada de jubilos e festa amor travesso só por ver para dentro vê do avesso asterisco não te iludas ó louco a pravidência dependente do amor fez a existência para estimular amor fez a beleza o viço a força quanto com certeza tu já não tens por isso no concurso aos veigos corações apelido urso a pena luzidia do bom pato dão por si preferência ao candidato esta a verdade crua o sentimento depois é que se faz l fermento é mister que primeiro insufle a arteria e n ela o sangue injecte a vilma atiria a boca um pé a guia de um bigode mais que as almas em fogo sempre pode e tu não valsas tu não tens boca o argot da moda a presa em socia e oca por por mais ser torcido repintado que o teu bigode vá bigodeado és tu que faicas velho a torto e a esmo justo e fatal fatal e justo é o mesmo no chão não roges teus cabelos brancos em nenhum desespero ignóbil para arrancos para entrares no inferno como o dante a dor da tua cólica é bastante outras não queiras outras não procures improprias já de ti não em nenhum rejuvenesce o fausto e des que a mundo quem disse um velho disse um moribundo asterisco ela não tinha ainda os seus vinte enos por não teus vivia n uns enganos que eu não devia ter nos meus cinquenta distraída comigo olhou atenta para um moço qualquer nem eu me lembro do nome dele já era em setembro isso sei eu que noite estou a ver a última noite azul rastro de estrela curva de luz nos amplos céus cadente iluminar nos veio de repente ela assustou-se e disse Viltigard pouco tempo depois horas mais tarde tal qual a estrela em rápido trajeto no mundo novo entrou de um novo afeto ao actor joão joão anastácio rosa que na sua oficina de sapateiro mandara fazer para uso do otar umas botas impermeáveis boas botas com efeito a que tempos que eu digo que de pequeno o teu jeito é ser sapateiro amigo a fora o bico da moda que é moda o bico hoje em dia quem da terra anda se a roda mestre assim não toparia e lá no mar tens raticis com elas por sobre as ondas anda a gente como ulysses nas éguas das trabizondas o povo grita milagre teus filhos estamos salvos e tu com graxa e vinagre viz enganando os papalvos queima a ciência as pestanas buscando o que seja aquilo e nem passadas semanas conclui que é sebo de grilo tu próprio chuchas no dedo avis rara o raio de ave pois ao fechar teu segredo perdeste liutino e a chave seja qual for teu sistema graxa só ou graxa e sebo eu indígena na gema aplaudo o que não percebo de tão prodigioso invento só entendo e não é pouco que ou me saíste um portento ou esrematado louco mas que importa qual diploma um lugar nos dá na história toda a estrada leva a Roma por atalhos vai-se a glória é é certo que ao fim da vida a luz do provir é tua luz accesa sem torcida porta aberta com gazua vê quanto o século é fecundo vê registra em tuas notas em poucos é nous ao mundo botou dois homens das botas as rns pedindo rei traducção da fábula de la fa no les grenou eles viviam certas rns em um charco imundo em república plena era um pagode tal qual uns democratas que há no mundo julgando que a república no fundo outra coisa não é senão a gente fazer o que bem quer e quanto pode a rnt repudiava impunemente todos os dias era certo o choque entre o batrachio forte intransigente e parte da nação já descontente que a diúputar pedia ao rei ou roque o deus fez-lhe a vontade largou-lhe lá do seu um rei pacato de suma gravidade das alturas tombando o rei na queda festal espalha fato que as fêmeas em pavor os machos folos aquelas saltitando estes aos polos como é uso das rãs nas grandes crises cada qual a gritar arreda arreda entre os juncaes no lodo nas reias as dos salgueiras se enreda asterisco por longo tempo em seus esconderijos das rãs esteve omiseado o povo transformarão se em medo os regozijos da antiga becanela gigante novo cuidavam ser o rei que o seu lhes dera não ousavam sequer sair da toca pois não raro os instintos maus da fera por imprudente a presa é que os provoca já n essas iras muito a pelu vinha dizer cautela e caldos de galinha o rei era um pedaço de madeira nem mais nem menos n uma bela tarde uma das rãs por ser menos covarde ou mais bisbilhoteira tirou-se de cuidados manso e manso na flor das éguas surge e as guinadinhas com muito tento e jeito do sepô se aproxima após ela vem outra e outra aos centos vendo que o rei não sai do seu repanço rodeiam-no coachão salta acima e coachado e feito o rei temido outrora as pecunhas de essa chusma vê o lance e vê sujeito em rápido momento sobre ele a malta audaz se encarapita e faz do bom monarxão um bom assento nem chues nem bus calado que nem porta qual fora n outros tempos isto irrita rompem as rãs então n uma algazarra que o penteno atordoa os fios de alma a quem as ouve corta leva de aqui ó diuv esta alma jarra que nem mexe nem pune nem perdoa e mais parece uma alimaria morta cabide deu uma serroa em vez de nosso rei nossa vergonha vai de uputar que faz uma cegonha das muitas que possui logo destaca e manda que das rãs ponha e disponha n uma das mãos o queijo e n outra a faca ora a cegonha apenas em seu trono dona das rãs se veis sem ter dono diz consigo nasci dentro de um folhe quem tira agora o papo da miseria sempre sou eu passeia toda séria perna aqui perna além em um andar mole e quanta rã apanha quanta engole asterisco geral consternação o charco em luta renovam-se as lamurias que o rei é doido e tem às vezes fiúrias que doido ou não o povo trata a bruta por fim que faça o deus formal promessa de outro rei que as não coma tão depressa o diupo tartonante de este arte lhes responde inutil prece dei-vos um rei tranquilo ou inofensivo que nem sempre se tem nem se merece um rei que era um regalo foi ver o o e p o com acento circunflexo l o pela barra fora dei-vos segundo um dino ou um pouco vivo um pouco extravagante meninas aguenta o o era bom o primeiro e foi se embora é mal este de agora contentei-vos com ele ó meus indeses pois venha quem vier peie mil vezes 11 de novembro é noite de São Martinho rival do velho Noé se ei água em lugar de vinho e milagre o meu vizinho entra em casa por seu pé memórias do alegre santo porque que tanto duras se eu já nem bailo nem canto desde que me deram quebranto as peças originais até as caras meninas sute as minhas na função rosas de antes purpurinas por muito favor cravinas d'ambrose e o cravinas são Martinho ao que chega a gente elas feitas uns pastéis de carne velha e doente eu comprando cada dente por três e quatro mil res bem me tocarão tês flores bem com elas me toquei da cabeça agora as dores quem em as faz são os têners as portarias e a lei a lei a eterna cantiga o eterno sarapatel na nossa idade e na antiga lá para uns certos espiga lá para uns outros papel só uma corta direito só a lei da morte é igual para calcular lhe o efeito voo deitado no meu leito dormir um sono real assim é que eu gosto dela eu nunca fui poeta era loucura mostrar depois de velho pretensões quando as não tive em horas de ventura de tão doces mas breves ilusões então era a minha alma que gemia no vago anseio de onde nasce o amor mas hoje sei que amor no mesmo dia nasce esmorece e morre como a flor da meiga brisa o tépido bafejo a rosa perfumada o pôr do sol as nuvens de oiro esplendido cortejo do astro rei a voz do roxinol esse imuno imenso com que a terra exprime viva saudade pela extinta luz se para mim então era sublime ai que já por meu mal me não cedues quando contemplo agora o fim da tarde quando ao sumir-se no cristalino mar o facho o acesso sobre as ondas ardei e vai depois nas ondas mergulhar sabeis vós o que penso em tal instante vede a que prosa viu isto chegou sabeis vós o que penso o que lamento o dia mais de vida que passou de vida sim meus senhores que não a pechincha é igual só algum sarrafaçal em horas de maus riu mars grunhira sombrio e rouco que pelo seu fim em ela eu cá por mim acho pouco e morro de amores por ela a vida saboreada de um certo modo que eu sei nem limpa botas nem rei trazer camisa lavada bem lavada a consciência libras velhas na algebeira ter um trem e por decência um garoto na traseira cadeiras todas de braços fofas como pão de ló nunca dar pontos sem nó nem pôr ponto em dar abraços caçadas feitas no prato e sobre a caça café charutos dos de contracto libranos antes galé vejam se eu dava o cavaco ou se quebrava o toltiço por ser tudo quebradiço em este mundo como um caco em se quebrando acabou-se ora adeus fortes lamechas era bonito se fosse ficando tudo promete amor de uma rafa branca como o cão e a cadelinha sempre fiel que gracinha ao chá por baixo da banca dando ternas pisadelas que as meias deixam de luto que fazem ver as estrelas e provam que o par é bruto ter sempre o mesmo barbeiro e sempre o mesmo topete a mesa do voltarete de fronte o mesmo parceiro o mole ser sempre o mole sempre esperto o ser e gaita na mesma gaita de folessoprar quem sapra tal gaita quem pensa assim ai coitado ou perdeu todo o juízo ou se tendente do siso pelo alveitar foi achado para mim que sou amante do que muda e do que mexe como havia ser secante o tal mundo de escabeche beijar nos pulsos a algema com que amor nos manietava amanhã mandauá a fava a beleza eis do sistema ser hoje amigo do brito amanhã seu ó dos soisas viajar hoje no Egipto ver amanhã novas coisas isto sim que é prazer certo quem julgar que assim não presta diga adeus a esta festa que o cemitério está perto pois pode haver tolerância na China aqui ou em Goa com quem defende a quem está no que é amassada em pessoa aqui dia é o rei porque mente toda a humana geração grande pena pois então se mente mente lhe a gente por mentira mentirola por esparrela esparrela assim vai esta charola assim é que eu gosto dela dizem que a vida os assusta porque em tudo encontram moca que o bem a todos não toca que a justiça não é justa eu por mim quero a mais larga que se acaso um dia for parar-lhe as mãos menos carga sobre os hombres me há de pôr e se o bem me não tocar também uma vez somente fero comigo no quente e lá desato a chorar não é mal dou de conselho a quem cuise divertir-se que chore em frente do espelho e por força acaba a rir-se chorar é bom quem me dera nos tempos que já lavam quando moço o coração ao romper a primavera sobresaltado tremia e da terra toda em flor juntava a meiga harmonia doces legrimas d'amor se a vida não acham jeito porque todos têm chorado cá para mim vem barrado quem lhe põe este defeito elas que foram pequenos e contra as legrimas tião de lacrima cristia ao menos um copo não beberiam tal resmuneia e se queixa que as filhas não fecha a mãe que a mãe namora também e mais que torna e que deixa e Jesus que gritaria se a mãe as filhas fechasse nenhuma as portas abria ai de quem as arrombasse caturras se a quem supunha nas políticas regiões que ainda pode haver catões sendo tão rara a vergonha o galante é que no jogo cada qual puxa o seu trunfo quando sem armas nem fogo alcançar pode o triunfo deploram republicanos que lhes tosquiam as asas pois vão lá para suas casas fazer dos criados manos os outros temem que os tronos se despedacem demônio não lhes resta ainda manos os tronos de santo antônio tudo aqui se remedeia tudo tem feição saída se as honras dermos a vida de um jantar ou de uma ceia quem tentar p.o. com acento circunflexo l.a. direito perde o tempo e a razão porque luta peito a peito com fantástica visão eu nunca fui poeta agora vedes que menos do que nunca aspiro a seu ó se espalmar me tentei pelas paredes do teu parnaso apolo vai-me ao pelo põe-me no se conservo em este fato algum resto de parvoas pretensões já que o mundo como é o mundo ingrato despir me soube as doces ilusões dormi sonhei do sonho hoje acordado na prosa da verdade enfim caí mas como tudo tem sempre um bom lado ganhei gordura se ilusões perdi em sim tratá o qual como o sacrista o velho catecismo soletrando primeiro se espreguiça cabeceia depois de quando em quando por fim já não atina se a três se um cento de inimigos de alma meninos e doutrina rosnando manda a missa engendra um travesseiro da batina deita-se e dorme enquanto dura a calma farto da vida fui me estiraçando em este alcantil onde aves de rapina fizeram ninho outrora ao longe o sol declina já sobre as ondas ardei soltando a voz sonora n1 murmuriu suave expira a tarde ai quem me dera aqui morrer agora não há somno melhor somno seria eu penso que não é que sentiria em torno do meu ser do meu ser novo uma coisa qualquer que a fantasia não ousa precisar a qual áspero para a qual vou fugindo que me chama na qual hei de cair como em seu giro alado insecto vai cair na chama não é tolice não quem n este mundo diria afoito ao sabio mais profundo se n esse tempo o mundo sabios tinha que dentro da galinha estava um ovo e dentro de aquele ovo outra galinha assim succede em tudo muda a forma as condições variam da existência mas por mais que a matíria se transforma intacta se conserva sempre a essência logo hei de viver ter consciência de aquilo que então for um corvo que fende o espaço grasnando senil senil demência sobre essa rocha estoira como um odre terás a mesma sorte de tudo quanto é podre serei eu só bastante para fazer-te o corpo em um farrapo que vida res de viver desde esse instante metido no meu papo aonde a consciência o sentimento perante a eternidade tu duras um momento serviste o pensamento da grande divindade depois depois da morte não és coisa que importe do mundo ao movimento uma andorinha chilreando em roda da penedia ai terra onde nasci ai doce pétria minha tão longe eu sou de ti saudosa do palmar aqui pobre a vezinha errante a voltear um dia qual não sei um dia em vindo o inverno de novo a pétria irei então sob o do céu dê aquele azul eterno nos planos meus dê argeu enfim serei feliz nenhuma primavera roubar-me ao meu pês jamais conseguirá uma outra pátria espera também te sorrirá um sapo no fundo do vale cantigas boas cantigas lá por cima ou isso cantar do que vai cá pela terra entendem mais as formigas sabem mais reptes na serra que os passarinhos no ar deixa piar a andorinha bem facilmente se adevinha a tua sorte futura tu és amigo a doninha é teu sapo a sepultura cantigas boas cantigas quem trinca trinca trincou as doninhas que hei papado por mais figas 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 que as outras me têm armado ninguém dê aqui em as levou o pinhal ao longe em um cantico dolente meus imunos rumorejo é deus que passa em mim o deus que eu vejo em tudo o que palpita e vive e sente ó balsâmica rosa quando a fragrância e salas docemente da pétala mimosa lá quando do teu seio tepe do ninho dê um amor fremente e rompem em um gorjeio mater nas alegrias é deus que passa o rosto sorridente cercado de harmonias o sino da pena dó 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 um velho que vai na estrada tirando o barrete ave maria cheia de graça o sino dó 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 em estas horas subtes do fim do dia descobri-vos morta esse é deus que passa dó 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 desde a remota idade a idade odierna descrença e fé por esse mundo fora vão em perpétuo a luta caminhando da ciência os cartapace os consultando em deus não crê não crê na vida eterna quem da eterna ciência tudo ignora cd alguns que não creem porque moda por ser qualquer ideia contrabando em casco avariado finalmente crer ou não crer a certos pouco importa por isso que incomoda andar com seus botões pensando a gente no fim que há de levar depois de morta eu a ciência estranho e bonja reta eu que penso em morrer por ser um vivo que fecha a mala e puxa da gorjeta encontro as minhas magoas lenitivo crendo que ambas as coisas não são peta tudo em roda de mim é o grande efeito de uma causa maior cuja existência dois principios envolve fatalmente amor e omnipotência poder que salva amor sempre clemente isto me fique ao menos hei mudado de pensar e sentir bastantes vezes só não pude sentir nem ter pensado ser o mundo um curral e nós as rezas pedindo o indulto de um aluno militar que em 1872 foi expulso do liceu de lisboa por não haver restituído a outro aluno um livro que lhe pedira emprestado misericórdia um rapaz sem reflexão e sentino que é da milícia e ainda traz relis buço de menino brincando pede e sonega um mau livro a um mau colega o facto é grave a moral traja luto esta notícia corre por maneira tal que até chegou a policia desloca a pedra angular do social é difícil cheira a comuna pelo ar em busca de um outro afixio paira e pia a disciplina ai de nós que é certa arruina se um braço potente e audaz não suspende o cataclismo corte-se fundo o antrais doe e peli o sinapismo assim se fez lá no seu a quem nos proteja ainda a lei pune o infame russiei prostrado e o perigo finda sabia a lei no monstro fericartus de robert macaire em um golpe os reduz a pó da dupla calamidade descascando um ovo só livra e salva a humanidade os relaxados sã deus dizem não valia a pena mas é que a lei pigmeus não raciocina condemna e raciocina se o pepino não se torce em pequenino aprender nos livros cois cois ilustrar a sua farda fique burro que o pez gosta que o sirvão de albarda a vergonha a nó doa o que é o que foi sempre esta é fina um pinguinho de rapé que se tira com benzina um nada que inhabilita a letra fatal scripta com ferro em brasa na mão e neste abais muscilança sem piedade e sem razão uma inconsciente criança melhor livro alguém pilhou sem ninguém lhe gritar larga lambeu os beiços limpou e posse de mão na ilharga não que o melro de alto canta e quando as vezes se espanta fazem no deus tal crerês um no ibistrino isto é sério pois sendo os ministros seis é só ele um ministerio o suplicante senhor cartista puro em presença dos factos que vem de expor pede o indulto e a recompensa que o pobre rapaz merece é fundada a sua prece em ser a lei coisa igual e sendo já me contento se não pode ser marcha o façam no ao menos sargento processo 1871 libelo l sinis midi l apostas e beri que graçolas são essas senhor palha que estulto riso sobretudo espalha costuma atribuir-se a pouco siso o cestro folião do eterno riso e cuidou tirar joias de um tesouro cuidou ter dito bocadinhos de ouro pilherias de matar x x de arromba pois nunca embalde coa razão se zumba e com ela zumbou no seu escrito uma coisa é espírito outra espírito já vê que me refiro a carta asneira abrindo aos dispuritas a torneira nas ilustres colunas do ilustrado quanto fora melhor estar calado a defesa enterrou-lhe a protegida a patronos assim hoje é perdida a causa da madama andou de leve em tudo quanto disse e nunca teve hora mais infeliz veja primeiro o seu grande argumento é dar dinheiro que miseria inaudita de esse modo bota abaixo a moral do mundo todo ó venenos subtis ó ferros finos quem maldirá a mão dos assassinos se vós rendeis milhões ó lupanaris davio prostituição nos seus cantares passou vos pare a carta de limpeza lucrais muito por dia santa empresa não quer saber demais o merecimento a ferió pelo ganho isto é nojento a moral a virtude que lhe importa o caso está enquanto rende a porta a corrupção geral é que o deleita des que possa ser fonte de receita a arte mascarou-se em traficante a arte é cheulear e versonante e houve quem berra-se e ainda hoje berra contra o barbaro interesse da inglaterra envenenando a china que patetas não haviam mugir avacastetas se vem sangue no tarro que tem isso o sangue também faz belo chouriço e fresquinha a madama e curto o fato diz ele que o reparo é caricato pois quanto mais a filha mostra a perna e a linguagem mais cheira a taberna mais acode o concurso hoje em Lisboa que até na corte em grifo ainda rezo a fama de cascais e os lindos fados que por lá se dançarão e os trinados da banza fidalgada haja folgança que ene este mundo a só prazer e pança na insulsa peça o palha chocarreiro só dá voto de peso ao bilheteiro com este é tudo bom frivolidades frezes regateiras e necessidades a praça da figueira enfim na china sem um dito sequer que faça pena de não lembrar depois eis o encanto do palha da trindade e faz lhe espanto que os da na são não saltem de alegria e ratos diz que são de sacristia alto lá senhor palha mais decência não se empurcaria assim vossa excelência não bula na nação que o trouxe ao colo que passa por ingrato além de tolo pois não andou por lá de noite e dia não foi rato também na sacristia então o dizer mal mui mal lhe fica embora n outra parte arma futrica o bonito é caluda se hoje adora o que dê antes queimara roa agora nas lounos do teatro chupe azeite dos candeeiros da rampa mas não deite só por na corrupção viver contente má fama daqui fora sua gente que mal lhe fez a bolsa em que só pensa a antiga tradição a antiga crença desertou e bem viu que foi trecoílo ou nenhum tiro se deu a perseguiu ó nenhuma voz se ergueu bradando raca nem ninguém lhe puxou pela casaca virou a como cois e nem as trovas de aquele José pais de torres novas ninguém lhe recordou assim nem pio que mais calvo o farão e ainda faz frio se seu honrado pei ressuscitasse como o rubor lhe subiria a face vendo o filho truão na pétria cara cuspir injurias com facésia ignara vendo o filho nos tempos em que vamos morder insano a procissão de ramos que tem que pode ter gámbia obscena em anzol de patacos sobre a china com pia procissão qualquer que seja desde que tem por escudo a santa igreja como o tal velho palha encresparia o sobróleo a toda esta porcaria ver seu filho gabando os assobios de amoladinhos vãos e divadios censurar a gravata séria e lisa o pé fresco exaltar gente em camisa ser lhe enfim tudo antigo de quesilha e comicos só ter como família ó manes venerandos e embécados dos desembargadores sois trocados na voz do filho e neto em sede de ouro por titires do palco forte estouro levava o tal amigo se surgia toda a palha anciã se não morria de vergonha outra vez que é coisa dura ver por nossos mordida a sepultura mas basta senhor palha e se ainda a fome lhe exige mais roer a roe em seu nome a nação contrariedade e nunca teve hora mais infeliz ve ex si mesmo cantor das dúzias teu rosto porque que encobres assim quem és tu é esse arlequim é esse o furioso diariosto é esse o roberto pim pim és um anão tor queimada com pretensões avestal fructo da copla carnal do otar da besta esfolada e do esfolado animal não és coisa alguma destas então ó santinho o que és pedes pr a missa das dez ou tacas órgão nas festas e das aos fulacos pés pela linguagem rasteira contigo de certo dou se pei não és és avô da que chamas regateira da própria filha da angota e a neta enjeitas e a neta condenas a fresha que cheira mal a hortelã de zeópode pateta a vil cebola ao barran é franca pra sempre o seja vale mais ter esse dom que ser beato e maçom e berrar que é contra a igreja colher e trolha chiton mostra uma perna essa é boa olhem lá co que ele vem mostrou uma pois também você percore Lisboa mostrando as quatro que tem ó sociedade corrupta ó moralista infeliz que viste a perna da actriz e em vez de beber cicuta vis beber ao chafariz eu sei que o mundo é doente tem um cirro que ocorreu além de isso ao fraco rero do ele ainda a raiz do dente que foi arrancar a alcoi ao mais pequeno síptoma que indique augmento do mal recresce a faina geral com com papos lhe acode Roma na região temporal dá-lhe sangrias castela põe-lhe um cauterio alemão enquanto mata o capão e ferve a pressa a ponela a italia no seu vulcão em França a magna assembleia revolta ignara loquais discute se é água res ou se é forca apenas se a n este momento eficaz seguindo o fraterno impulso o frio siso do inglês chega-se ao leito do indês e diz tomando-lhe o pulso ainda não vai desta vez e o pai da magra siberia o grande doutor mascal da casa de deus avô brahma pois se a coisa é séria ó rapazinhos lavou mas tu costeus alfarrabios e com teu sorriso alvaré ver apalpar é obrar poderá que valem sabios onde aparece o alveitar assim receitas à antiga dois grãos de moral de adão que andou no e foi burlão com elas faça uma figa raspe e meta de infusão deite depois disciplinas com ponta de pita e nó misture são pedro em pó e com as minhas próprias clinas fomente o enfermo sem dó note bem rigor na dieta de acepipes liberas não cheirar sequer jornaês se a cura for incompleta dele mais e mais e mais o mal o peie o diabo ó cego miramolim é que essa droga ruim por um tris que já deu cabo do mundo vezes sem fim não faças mais medicina que o tempo gastas em vão e se és tolo ou charlatão grunhe contra a tua sina mas contra mim isso não porque andei lá na botica de avantal e braços nos porque os charopes compôs mais e mais se justifica meu tédio pelo alcaçuch e se a nação me deu mama se álcool trazer me cois porque estranhas se lhe eu fiz no regaço e pra tal ama o que faz todo o petiz suba a campa que os encerra deixa tranquilo todos os meus não tchemos rei dos pigmeus para as contendas da terra aqueles que estão com deus do seu tempo honradamente seguiram costume e lei com ser do meu provarei que amo a pétria a minha gente e o seu exemplo imitei e se algum velha maluca surgisse da eterna paz de provar me era incapaz que os olhos estão na nuca que o direito é andar para trás sentença estes ótuas correndo folha a folha de eles fica provado a saciedade que tem bolha a nação e que tem bolha o palha da trindade marfara se o jornal só porque em china mostrara certa artista uma das pernas gordas e essa obscena o palha redarguiu que era uma pena e mais uma injustiça tratar como se fora de corista a perna de uma atriz das de mão cheia que a perna era a cobiça do velho jornalista que o ferro dele o ferro era que a meia cobrisse a gâmbia tão roliça por fim que era um sacrista insulto enorme a quem ajuda a missa as partes deu-se vista da perna questionada era postiça recalcitra a nação acesa em febre que fora burla torpe e facto novo em terra portuguesa dar-se ao povo um gato em vez de lebre que falsa ou verdadeira a perna fosse de rama de algodão ou simples cana sempre era perna e grátis dava um doce a quem de lhe morder não desse a gana dê dê e a grave ofensa a pureza moral da raça humana a indignação imensa dê uma sã consciência outra montana que o palha também fora antigamente irmão na sacristia levantando a ração conforme havia e sempre com bom dente que lá n um belo dia fugirá como um burro cacireiro sem lhe gritarem só que santa gente que o relês empresario tendo o fito nas cruzes do dinheiro trazia todo inteiro aos pinchos dentro em si um vil cabrito a forma de animal mais predilecta do belzebut maldito quando a nossa alma empanzinar projeta que os pais avós enfim toda a palhada que jaz na cova qual vivera honrada por causa da tal perna ficará condemnada de uma eterna vergonha a dor eterna o reu contesta e diz que era verdade haver por lá andado mas em nenhuma tal edade que não chegara nunca a ser ferrado que o tinham em um cerrado onde brotava apenas a saudade constante era a estiagem o seu caliginoso de legrimas somente a beberagem por festa o cardo espinhos só por gozo que tiritando ali aguado o pelo extinto o movimento transportado se vira em um momento as pavidas mansões do eterno gelo que lá muito de longe a liberdade lhe fez então negaças tens frio vem a que a escuridade é de razão deixa o há sepultura vil das caveiras manto das carcaças chama-te a luz a luz que vem da altura dos iria dos céus surge caminha quanto mais caminhar a humanidade do espírito de deus mais se avizinha após da sedute saldê aquele canto ouvindo aqueles himnos homem por elas feito erguida a fronte partirá ansioso em busca do horizonte onde envolvida em nimbos purpurinos serroada de amaranto a deusa refugia partirá fora e não se arrependia cons porca o a pretendem na passagem cuspem-lhe insultos baixam-lhe a pagode o templo augusto arrastam na voragem ela é pura sempre é sempre forte pode velar seu rosto só não pode sem que renasça captival a morte e disse mais e disse desta sorte que mesmo ao santo padre e mais é santo não faz o dinheirinho um mau cabelo nem em nome de pedro recebeu o para enjeitar o em menospreço até o nas mãos como José largar-lhe o manto um pobre pecador e belisário seria necessário que fosse um dromedario que fosse um gran camelo que exibir uma perna no teatro não era nada comparado às quatro sobre as quais a nação a qualquer hora vai cabisbaixa manquejando legôs por esse pez fora que em seu rancor profundo sendo cristã não dera ao menos tregoas aqueles que dormiam descansados nas sambras do outro mundo coitados sim coitados empenharão-se juntos na batalha em pró do mesmo rei nos mesmos fossos o mesmo pó morderão na mortalha nem isso lhes valeu ai pobres ossos ouvidos por tal forma ambos os lados e sendo mais que certo que a folha autora os olhos pondo em cristo por um cantinho de eles já tem visto pernas no palco e pernas mais ao perto sem que torça o nariz ou mostre nojo não podendo a moral chegar tão longe que exija a cada canto um varatojo nem de cada mortal engendre um monge dormindo sobre o tojo e visto que a nação no seu ataque foi rude e foi cruel e deu motivo do palha ao fogo vivo que após no ardor do saque pouco mais pouco menos como um crivo sendo que o palha embora na defesa faltou as leis da guerra contundindo a nação prostrada em terra inútil bestial impia fereza ainda em cima agravada na certeza de estar sovando um mártar atendendo a ter o mesmo rua consciência do mal que procedia quando esquecendo a antiga convivência por futil ninharia em vez de lhe deitar logo um remendo se posa esg avatar na porcaria manda a justiça a cega a que é machuxa a pomba imaculada a faça o que nem chuxa nem consente se querem ser chuxada ordena incorruptível deus lhes valha que vejam bruxa os dois veja uma bruxa a bruxa da nação veja outra opalha assim condem condeno os dois da vida airada em castigo ao jornal seja o libelo em um livro publicado e que o releia pequena penitente ao grande excesso quem habilis abriu a veia saibam lhe a fel e trinque sempre a ceia os fructos do seu ódio dá-o ao prelo dar-se a si mesmo em elzevir impresso junge dos ambos presos em um só elo do para a pena seja e o seu flagelo na mesma falta em cursos e em outra falta ainda a de recursos paguem os dois as custas do processo índice peg dona morte 7 por fim 17 carta ao conde de almedina inspectar da academia real de belas artes que no estrangeiro solicitou uma comenda para o otar 23 requerimento 27 prefácio de um livro inédito 33 mal por mal 35 a uma criatura 39 além da campa 45 a julho césar machado que em folhetim do da iere ou de notícias dirigirá ao otar freizes ben avou las 47 díaz irá 53 ó meu tinteiro 57 avinos nova 63 ó lobo e o cão 67 deus e o amor 71 enteada 87 n um elbamo 89 rafaela 91 as minhas memórias memórias 119 estrela cadente 121 ao hectare joão é nastace ou rosa que na sua oficina de sapateiro mandará fazer para uso do otar umas botas impermeáveis 129 as rãs pedindo rei 133 11 de novembro 139 assim é que eu gosto dela 143 em sintra 153 pedindo o indulto de um aluno militar que em 1872 foi expulso do liceu de lisboa por não haver restituído a outro aluno um livro que lhe pedirá emprestado 163 processo 1875 libelo 167 contrariedade 173 sentenças 181 asterisco 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 end of the project gutenberg ebook musa velha asterisco 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 update dedicians will replace the previous one the old dedicians will be name creating the works from print dedicians not protected by us copyright law minus that no union the united states copyrighting these works sude foundation and you can cap and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set for fin the general terms of use part of these licenses apply to copying and distributing project gutenberg trademark electronic electronic works to protect the project gutenberg trademark can september trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg e-books may be modified and printed and given away made practically anything in the united states with e-books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start for license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1. a by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of disagreement you must use and to destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person or and that the or whom you paid the fee set for in paragraph 1.8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only be associated anyway even electronic work by people or agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement c paragraph 1.c below there are a lot of fees you can do with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works c paragraph 1.i below 1.c the project gutenberg literary archive foundation the foundation org glas owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if individual works unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim right to prevent you from copying distributing performing displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its tactful project gutenberg trademark license when you share it without charge with others 1.d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works best on this work or any other project gutenberg trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work any country other than the united states 1. unless you have removed all references to project gutenberg 1.1 the following sentence with active links to or other immediate access to the full project gutenberg trademark license must appear permanently whenever any cap of a project gutenberg trade mark work anywhere com it the fresh project gutenberg appears or with the fresh project gutenberg is associated is accessed displayed displayed performed viewed copied or distributed these ebooks for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and with almost restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www. gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 if a individual project gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the catching that it exposed with permission of the copyright holder the work can backup and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to work with the press project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trademark trademark asset for fin paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 1.5 Do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently display in the sentence set for paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project gutenberg trademark license 1.6 You make and distribute this work any binary comprest mark up num proprietario proprietary form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project gutenberg trademark working format data done plain vanilla as your radar format used in the official version posted on the official project gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha fecha parênteses you must at no additional cost for expanse to the user provide a cap a minus of export a cap or a minus of obtaining a cap upon request of the work it's original plain vanilla as your radar form any alternate format must include default project gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do not charge a fee for access to viewing displaying perform copying or distributing any project gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 you may charge a reasonable for caps of or providing access to or distributing project gutenberg trademark electronic works provided that you pay a royalty of 20% of the gross profits you derive from the use of project gutenberg trademark works the method you already use the other replica blue taxes the fees or the owner of the project gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project gutenberg literary archive foundation royalties payments must be paid in 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalties payments should be clearly marked as such and send to the project gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation item you provide full refund of any money paid by a user or not a file in writing or by email within 30 days of illicit dts barra redas not agree to the terms of the full project gutenberg trademark license you master require such a user to return or destroy all caps of the works possess them a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project gutenberg trademark works item you provide in accordance with paragraph 1. f3 a full refund of any money paid for all work or a replacement cap if a defect in the electronic works discovered in the port to you and 90 days of illicit of the work item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of project gutenberg trademark works 1. e 9 if you wish to charge of your distribute the project gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set for fin this agreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribing the proof it works not protected by us copyright law in creating the project gutenberg trademark collection despite these efforts project gutenberg trademark electronic works end the media on each day may best or may contain defects such but not limited to incomplete in accurate current data transcription errors a copyright or intellectual property infringement a defect for damage discord or a computer virus or computer could that damage or cannot buried by your equipment 1.f2 limited variant disclaimer of damages except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg trademark trademark end any other part distributing a project gutenberg trademark electronic work under disagreement disclaim disclaim all liabilities to you for damages costs and expenses including legal fees you agreed at you have no remedies for negligence strict liability of breach contract except to process provided in paragraph 1.f3 you agreed at the foundation the trademark of nere indiane distributore you not belieably to you for actual direct indirect consequent you punitive or incidental Damage Zeven e FIU GIV NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE 1.F3 LIMITED RIGHTS OF REPLACIMENT OR REFUND E FIU DISCOVER A DEFECTING THIS ELECTRONIC WORK EDINO 90 DAIS OF LICIV IT YOU CAN LICIV A REFUND OF THE MONEY E FIU ANE YOU PAID FOR IT BY SENDING A RETURN EXPLANATION TO THE PERSON YOU RECEIVED THE WORK FROM E FIU RECEIVED THE WORK ON A PHYSICAL MEDIAN YOU MUST RETURN THE MEDIAN WITH YOUR RETURN EXPLANATION THE PERSON ORENTA TO THAT PROVIDED YOU WITH THE DEFECTIVE WORK MAY ELECT TO PROVIDE A REPLACIMENT CAP IN LOOF A REFUND E FIU RECEIVED THE WORK ELECTRONICLY THE PERSON ORENTA TO PROVIDING IT TO YOU MADE US TO GIVE YOU A SECOND OPPORTUNITY TO RECEIVED THE WORK ELECTRONICLY IN LOOF A REFUND E FIU RECEIVED THE WORK ELECTRONICLY IN LOOF A REFUND E FIU RECEIVED THE SECOND CAP ISOLA SUDFACTIVE YOU MADE MAND A REFUND IN WRITING WITHOUT FAIR DARA APERTONATES TO FIX THE PROBLEM 1.F4 EXCEPT FOR THE LIMITED RIGHT OF REPLACIMENT OR REFUND SET FORFIN PARAGRAPH 1.F3 THIS WORKES PROVIDED THE OUASIS WITH NO ODERVARANTIES OF ANIC AND EXPRESS OR INPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO VARANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR ANI PURPOSE 1.F5 SOME STATES DO NOT ALLOW DISCLAMORS OF CERTAIN PLAID WARRANTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN TYPES OF DAMAGES 2.IF ANI DISCLAMOR OR LIMITATION SET FORFIN DISAGREEMENT VIOLETS THE LAW OF THE STATE APPLICABLY O TO DISAGREEMENT, THE AGREEMENT SHELL BE INTERPRETED TO MAKE THE MAXIMUM DISCLAMOR OR LIMITATION PERMITED BY THE APPLICABLY O STATE LAW THE INVALIDITY OR UNENFORCEABILITY OF ANI PRAVISION OF DISAGREEMENT SHELL NOT VOID DELIMINING PROVISIONS 1.F6 INDEMMITY 1.I UAGRITE O INDEMNIFY AND HOLD THE FUNDATION 1.THE TRADEMARK OWNER 2.ANI ADENTOR EMPLOYEE OF THE FUNDATION 2.ANI WANDE PROMOUSING CAPS OF PROJECT 2.GUTENBERG TRADEMARK ELECTRONIC WORKS IN ACORDONS WITH DISAGREEMENT 2.ANI WALONTEERS ASSOUCIATED 3.PRODUCTION 3.PROMOSION e Distribution of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, Harmless from All Liability, Costs and Expenses, Including Legal Fees, That Arise Directly or Indirectly from Money of the Falling Which You Do Or Costs or Care. a Distribution of This Or Any Project Gutenberg Trademark Work, b Alteration, Madafaction, Or Additions Or Delicions To Any Project Gutenberg Trademark Work, and c Any Defect You Cause. Section 2 Information About The Mission Of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is Sinanamas With The Free Distribution Of Electronic Works in Formats eW By The Widest Variety Of Computers Including Absolut, Old, Mid-Liaged Ending New Computers. It Exists Because Of The Efforts Of Hundreds Of Volunteers And Donations From People In All Walks Of Life. Volunteers And Financial Support TheO Provide Volunteers With The Assistance They Need Are Critical o Teority Project Gutenberg Trademark Trademark S Goals And Ensuring That The Project Gutenberg Trademark Collection Will Remain Freely Available For Generations To Come. In 2001, The Project Gutenberg Transformation Was Created To Provide A Secure And Permanent Future For Project Gutenberg Trademark And Future Generations. To Learn More More About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation And How Your Efforts And Donations Can Help See Sections 3 And 4 And The Foundation Information Page At www.gutenberg.org Section 3 Information About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is A Non-Profit 501-C-3 Adam And The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is A Non-Careed. Adicational Corporation Organized Under The Laws Of The State Of Mississippi And The Laws Of The State Of Mississippi And Granted Tax Examped Status By The Internal Revenue Service. The Fundations In Our Federal Tax Identify Cashion Nombres 64-622-1541 541. Contributions to the project Gutenberg-Literary Archive Foundation are text-deductible to the full extent permitted by US Federal laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Ute 84116-8015961887. E-mail contact links end up to date contact information can be found at the Foundation's website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg-Literary Archive Foundation Project Gutenberg-Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out to bruit's mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine Readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment. Many small donations, US$1.00 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to comply with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in all 50 states where we have not received written can confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. Los Alonis One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. Donations To donate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books We've only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions All of which are confirmed as not protected by copyright in the US Unless a copyright notice is included Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition Most people start at our website which has the main page This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about the New e-books Musa Velha Dona Morte Por Fim Carta Requerimento Prefácio D Um livro inedito mal por mal Há uma criatura além da campa a Júlio César Machado Díez e R.A. é o meu tinteiro a Vênus Nova O Lobo e o Cão Deus e o Amor 1870 Em Tiada N1 Álbum Rafaela e 2ª 3ª 4ª V 6ª 8ª 9ª X11 As Minhas Memórias Estrela Cadente ao actor João Anastácio Rosa A Zerian S. Pedindo Rei 11 de Novembro Assim é que eu gosto dela Em Sintra Pedindo Indulto Processo 1875 Libelo Contrariedade Sentença Índice Default Project Gutenberg License 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 32 33 34 36 38 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 54 57 58 60 61 63 64 67 68 70 72 73 74 75 78 79 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 99 101 104 105 107 109 111 114 117 117 119 120 120 120 121 122 123 124 125 126 126 129 130 131 132 134 136 137 140 143 144 147 147 151 151 154 156 157 157 159 163 159 164 165 168 169 179 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 189 em 186 176 189 189 189 189 19 189